Olá, bom dia. O Balanço no Campo está no ar, trazendo os destaques do agronegócio. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Vamos mostrar a produção de tomates italianos e os desafios que esse cultivo traz para o produtor rural. Preço da mandioca desanima produtores que continuam trabalhando no cultivo do produto sem grandes expectativas. E vamos mostrar a tarefa complicada do manejo de galinhas para a produção de ovos caipiras. E o spray que vai aumentar a durabilidade de frutas e legumes. O que é notícia no agro, você confere a partir de agora. Um produtor se especializou no cultivo de tomates italianos. Nossa equipe foi até lá para conhecer os desafios da tomatecultura para o homem do campo. O programa especial de domingo vai ao ar às 9h30 da manhã e trazendo histórias motivantes de quem vive no campo. O Balanço no Campo fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra nas nossas redes sociais. Busque por Rede Mais HD. Você também tem informações do Balanço no Campo na Rádio Minas FM. Fique agora com o MG no ar. Tchau. Balanço no Campo. Oferecimento Singenta e você, conectados às inovações do café. Três Corações Projeto Florada. Do coração da mulher para quem ama café. SWZ Máquinas. Tecnologia e produtividade a favor do cafeicultor. Mineirão Atacarejo. Mais perto, mais barato. Minasul. A força que vem do produtor. Informações minasul.com.br Música. Música.